Ah, eu tenho que terminar isso aqui, cara. Vamos ver, grade. Cidade fechada. Eu tenho que terminar isso aqui. Eu... Encaixar alguém por aqui, cara. O que é o cara? Ah, tinha uma porta aqui, ó. Eu não sabia. Morreu há muito. Droga, os caçadores chegaram antes. Caramba. O que é isso aqui? Oh, interessante, interessante. A chave. Deixa eu ver. Tá bom. Trancada precisa de chave. Tá aqui dentro o tesouro, né? É, mas antes eu preciso, né, de... Deixar o outro carinha lá, velho. Deixa eu ver que tesouro é esse. Ela tá ali. Nove grade. Cidade fechada a um. Tem dois também? Interessante. Continuar, né? Um cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado de contra. Necrão. Clima adorável. Pra ficar quieto no quartel. Longinho, hein? Caramba, tem que correr muito. Minha chuva. O que sentimos meus olhos? Au! Você precisa de uma afronta ao fogo eterno. Tá, fica por aqui. Fica por aqui. Tô chegando, hein? Mais perto. Sem vergonha. E o outro tava dentro de alguma casa. Esse aqui também deve tá, né? Tô dentro. Toma aí, senhora. Toma aí, senhora. Que isso? Foi sem querer, velho. Saudações, Hagar. Eu encostei nela sem querer, velho. Acho que eu tô abusando, já é. Tô dando aí. Tem nada nessa casa aqui, né? Tem nada aqui, velho. Tá lindo. Tá tranquilo. Ó, tem um cara morto por aqui, ó. Tô vendo no mapa. Ó. Nave. Nove grade, cidade fechada. Só tinha um saquinho com os spoilers ali, velho. Chuva. Adoro chuva. Marcos, mutantes. Herés de escobaldes. Para, capiado. Vem cá. Para de atacar o cara aí, pô. Chuvendo de novo. É. A realidade, né? Chovendo nessa cidade aqui. Pô. Pensa numa cidade que chove, cara. Pensa num jogo que chove, né? Pensa numa cidade que chove demais, velho. Caraca, é muita chuva, cara. Não parecia que choveu. Nada de vagabundear por aqui. Eu sinto que eu sou mais rápido correndo, cara. A pé. Do que com o cavalo. Peraí mesmo. Peraí que eu sou mais rápido assim, ó. Fogo eterno, dai-me segurança. Tá lá, vai ter algum bandido aqui dentro já me esperando, não vai não? Vai nada, vai nada. Bandido o que, pô? Vou pegar meu tesouro aí. Aí. Minério brilhante. Olha quanto esse minério brilhante aqui. É. É pra fabricação, né? Pô, eu pensei que o tesouro ia ser o tesouro mesmo, cara. Minério, velho. Ela fala tesouro principal, mas pode ter uma espada braba, entendeu? Pode ter um equipamento lá maneiro. Você conquistou o respeito das ruas, bruxa. Meio perdido aqui, velho. Agora por aqui. Vou pegar a plaquinha. Bora mandar a... Bora mandar a castzinha da DLC, velho. Aqui, ó. Vim pra cá. Daqui eu vou pra lá, né? Vai ser isso. E claro. Se tiver secundárias da DLC, eu vou fazer todas. Não tenha dúvida disso. Irmão, não mexa com os comerciantes, não. Capiado. Bora, Capiado. Cadê tu, cara? Mas como eu vou te pegar do teu lado aí, velho? Bora, vai. Pula isso aí. Pula isso aí e vamos embora pra DLC. Corre, Capiado. Olha lá, o cavalo não corre, não. Deixa eu ver. Ah, agora tá indo. O cavalo tava bugado. Caraca, olha a entrada desse aqui, velho. Só mato. Propriedade... Garim. Podia ser do cavalo aqui, velho. Vai lá, vai lá. Ih, é o cara. Que pepino. Oba, parceiro. Não conheço a tua cara. O que quer? Ah, achei que era uma mulher ali embaixo falando, velho. O cara lá em cima. Ah, isso é lá dentro. Caraca, velho. Achei que era uma mulher ali embaixo falando, velho. Que porra é essa? O chão chegou. Aquele silêncio. Pô, parece que é meio marginal, né? O Guerd von Everett. Procuro por ele. O Guerd von Everett. Não tem ninguém com esse nome. O que é que são? Me pergunto, quem são vocês? Quem a gente parece? Um grupo de assassinos. Ou um bando de soldados que deram sorte. Ah, mas é aí que você erra. Pois somos todos filhos de nobres. E filhas. Então, vão me dizer exatamente quem são? A Companhia Livre da Redânia. Nos chamam de Oi Selvagens. Por causa do javali no nosso escudo. Nunca vi. Nunca vi, velho. Me disseram que encontraria o Guerd von Everett aqui. Alguém tirou com sua cara, meu irmão. Então, talvez possam compensar e me ajudar, meu irmão. Algo me diz que eu e você temos mães diferentes. Tá bem, Ungos. Você se divertiu. Eu sou o Ogierd. Diga, o que te traz aqui? Não, não. Eu sou o Ogierd. Você? Até parece. Eu sou o Ogierd. De sacanagem, velho. Ai, saque essa espada aí, velho. Saque essa espada aí, velho. Vamos brincar um pouco. Vocês todos são o Ogierd, é isso? É isso mesmo. Um homem dividido em três corpos. Não me interessam as bolas. Então, quem tem o cérebro? Aí, os caras tão burros que não entendem nem a piada, velho. Não tá rindo. Acho que quer dizer que não tem o cérebro. Não. Eu tenho Spoons. Ah, tá, mano. Porradinha... Não vai, não vai. A porradinha não vai porque eu tô no Machado da Morte, velho. Porradinha no Machado da Morte. Você já viu como é que é, né, velho. Vou botar só a história aqui no Machado da Morte. Na porradinha não vai, não, velho. O cara me prendeu aqui na parede, velho. Proteja aí, Geraldo. O maluco tem nem cabelo, porra. Bate pra caramba. Ah, mano. Não dá pra bater... Ah, o cara atira no vida do Idan, velho. Na moral, Geraldo. Perdi pra um maluco careca demais, velho. Perdi pra um careca, velho. Ah, não, velho. Perdi pra um careca, velho. Isso porque tava só na história, né? A Morte da Morte ali era do Isoi que eu morria, velho. Eu perdi, ó. Ah, se pudesse usar a espada, tu iria ver só, velho. E a rodada pirueta. Geraldo de Rivia. Um conselho, Geraldo de Rivia. Quando achar o Gerd, tente deixá-lo interessado. Deixá-lo interessado, caralho. Tente deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto. É, mas ele não precisa que você... Ah, da boca, porra. É ele que me chamou aqui. Tomei de apanhar do cara lá embaixo, velho. Macanagem, velho. Que isso? Aparece um lobisomem, velho. Olha o braço dele. E o que temos aqui? Uma mulher pelada. Estátua, velho. Uma estátua. O que você acha dela? Deixa eu ver. Eu me engano que eu gostei. Eu me engano que eu gostei. Especialmente das duas formas arredondadas. Um piadista? Ótimo. Não gosto de gente sem senso de humor. Me entediam. Ah, eu já gostei de Voticelli. Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria. Mas olho para ela agora. E só parece uma pedra simétrica. Sem defeito na superfície. Perfeita de doer. Tão sem vida e sem sal. Quanto uma pedra na estrada. Vai quebrou, cara. Assim é melhor. Mais interessante, ao menos. Tragou a estátua, cara. Sacanagem. Podia vender, mano. Ao assunto em questão. Vamos voltar à companhia. O braço desse cara, velho. Quebrou os comes e bebes primeiro. Ah, quebrou a estátua, velho. Vida longa, o Ataman. Vida longa, o Ataman. Vida longa, o Ataman. Venha beber conosco. Ora, não temos escolha agora. Traga-nos um vinho, meu bem. E algo para beliscar. É só uma ocasião especial? Ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial. Hoje celebramos uma nomeação. De quem? O novo sabre do escudeiro Herdor. Já achei o nome para ela. Belo sabre? Te nomeio Traditiana. Traditiana. O monstro no esgoto. Sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenford. E sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vê se não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira pelo que parece. Sim. Sim. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Sim. Agora fala da recompensa, né? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta. Certo. Isso será além do souvenir que for que desejar levar. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será sua. Os caras estão tocando faca num sapo, velho. Vou embora. Na frente, cara. Porra. Ei, você! Olho de gato! Meu nome é Gerald. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tenho uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Mataram meu amigo, o Clivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Por que não vinga ele você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí. Sim, gosto. E se soubesse quem matou o Clivert, já o teria estripado há muito tempo. Mas não sei. Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato. Pode rastreá-lo. Continue falando. Clivert traficava Fistek. Há alguns dias, ele foi para Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Clivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Clivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedir. Posso apostar. Me procure em Oxenford. Na estalagem Alquimia, na praça principal. Pode ser sacanagem, eu não vou fazer também. Olha, você é o que ficou com o Cássico. Se você soubesse que era traficante de Fistek, Eu não tinha nem aceitado. Você fica aqui? Vamos lá. Aqueles esgotos ali? Eu andei nesse esgoto aqui uma vez. Não dei? Com certeza que já. Suspeito. Suspeito que eu já andei nesse esgoto aqui. Vamos dar uma olhada mesmo assim. Mas antes, Quero dar uma olhada nas minhas espadas aqui. 100%. 98%? Não, aumenta, né, meu? Bota 100% aí também. Beleza a roupinha. 56%. Ué, não deu nada? Vida longa, etc, etc. Eu só gastei mesmo. Ah, esse poço aqui é... Vossa majestade, o rei Radovide. Pra quê? É um governante impossível. Mas não bastou? Ah, eu vou descer aqui. Uma fera terrível caça no esgoto por esse caminho. Melhor não ir por lá. Ah é, tô ouvindo. Temporou uma dezena de moças, dizem. E muitos guerreiros corajosos foram lá e nunca voltaram. Sabendo demais aquele medigrio aí, hein. Ó. Tá muito próximo isso aí, velho. Ah, porra, de uma fugadura, velho. Ah. Pegadas, de botas grandes, de homem. Hum. Achei que só mulheres procuravam o príncipe amaldiçoado. Então. O que eles falaram eram só mulheres, né? Mas eles mentem. Então, né? Correu aí, porra. Mas o que é que vai pegar? É o básico mesmo. Cortes feitos por uma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Tá prometendo pra mim, hein. Ó o cara aí. Feio de merda na cara dele, velho. Ah, não vai não. Me ouviu? Nem pense nisso. Ó lá, hein. O que é isso aqui? Os caras estão muito esgotos. Não faça isso comigo. Eu escuto. Ah. Caraca. O que é isso? O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude. Johnny, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. O que os caras estavam lá? O esgoto, velho. Solte. Droga. Tudo em vão. Quem é essa aí, velho? Johnny? Quem é que é Johnny? Você fez o que pôde. Obrigada, Geralt. É. É bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Visima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfurth. Mas na Redania me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redania te forçou a ir aqui também. Vou só estar aqui para um agradável passeio pelos esgotos. Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. O que te atacou? Viu o que era? Não. Corri logo que apareceu. Era imenso. Cuspia veneno. E fazia uns sons de salivares estranhos. É tudo que eu sei. Não parece nenhum dos necrófagos ou bando de afogadores comuns. Não, era só uma criatura. Grande, mas uma só. Alguém jogou uma tocha e o monstro nem deu bola. Certo. Não teme o fogo. Bom saber. O soldado. É alguém importante para você? Se chamava Nolz. Seria dispensado na próxima semana. Não o será mais, nem o resto da unidade. Quantos deles havia? Um esquadrão inteiro. Seis garotos corajosos. Todos mortos. Mentado. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me. Se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados adarianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Gerald. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A graça está bem deformada. Algo grande para dar nela com muita força. Fechei ela quando fugi. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que ela... Mas agora precisamos contorná-la. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. Ah, não tem moço nenhum aqui não, pô. Estou sentindo aqui a presença de nada. Viu? Soldados da sua escolta? Ah, sim. São eles. Varn. Miklas. Ah, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos pra trás. Tentei fazer curativos enquanto o Noz vigiava. Aí a fera apareceu. O Noz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verno afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande. Gosmentor. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou tá aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Pode ser. Hum. O monstro deve ter entrado ou saído por aqui. Lá vai Geraldão entrando, né? O nível inferior do esgoto foi fechado há anos, mas Verno, comandante, tinha a chave mestre. Vou ver se encontro. Ver se encontra? Já lá? Deixa lá embaixo, ó. O afogador lá, hein. Ai, negócio aqui, ó. Tenho a chave. Ótimo, vamos indo. Vamos indo. Muzindo? Que querida, minha querida. Eu poderia facilmente pular aqui e rodar, hein. Sabe? Pulada naquela rodadinha. Tá dentro, pô. Tô forte, velho. O maluco pendurado ali, velho. Tá dentro. O afogador forte, hein. Caraca. Eu nem vi como é que vai ser esse monstro. O afogadorzinho tem um dano maneiro. O afogadorzinho tem um dano bacana, hein. Entendendo, interessante. Ah, o bicho aqui, ó. Olha o cara pendurado. Ai, mulher. Ah, ah. É um príncipe amaldiçoado? Tá aqui, velho? Maldição do príncipe. Ah, tá ali, ó. Vai ser a presença do monstro ali, ó. O monstro é grande, hein. Ah, não. É um afogador. Eu sou um afogador. Desar limpo. Geralt, você está bem? Tô bem. E você? Como entrou aqui? Eu me exprimi entre essas barras. Eu peguei a chave e pulei, né. Veja, é o Franz. O que sobrou, você quer dizer? Que tipo de criatura faria isso? Interessante. O quê? A perna do Franz estava ferida, certo? Sim, logo acima do joelho. Conseguiu aplicar álcool nela? Sim, um pouco de álcool, mas só. Por que pergunta? Caraca. Veja, metade da perna do Franz desapareceu. O monstro deve ter levado. Os outros corpos estavam intocados, exceto pelas feridas de combate. Está sugerindo que a criatura gosta de álcool? Aham. Misturado com sangue. Caraca. Muitos afundadores aqui. Isso significa álcool? Quer dizer que o monstro não os ataca. Parece que ele se dá bem com as criaturas dos esgotos. Algum tipo de simbiose. Duvido que vamos descobrir algo mais aqui. Precisamos do covil. Logo atrás de você. Johnny, cuidado. Fuja. Pô, fala pra fugir, ela tá bem andando de boa ali, ó. Pô, fala pra fugir, ela tá bem andando de boa ali, ó. Shani, consegue pegar as suas amostras aqui? Claro, junto com muita sujeira, escombros e fezes de afogadores. Preciso de uma amostra limpa. Do covil seria ideal. Corpo quase intacto. Só metade coberto em gosma. Corpo de uma mulher, coberto de gosma. O monstro deve ter deixado pra depois. Uma mulher, deve ter vindo aqui em busca do príncipe. Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. É, tudo burra. Outra romântica desafortunada. Uma espada não tá dando conta não, hein. Pobre mulher. Tentou escapar. Fui esforço inútil. Soldado redaniano. Veio caçar a criatura sozinho, talvez. Do ou lo. Uma espada aqui, hein. Foda de caçador de bruxa. Não, não, não tá rolando não, né. Certo. Afogadores mortos por toda parte. Estranho. O monstro parecia tolerá-los. Acho que só se não chegassem muito perto. O covil deve estar próximo. Cadáveres em decomposição, gosma e aquele fedor. Este tem que ser o covil. É grande o covil, hein. Fresco e úmido. A criatura esteve aqui. Vou coletar a minha amostra. Coleta aí. Todos os túneis e corredores estão aqui. E agora? Preciso atrair a fera. Como? Nem sabemos que tipo de monstro é. Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool. E por acaso tenho álcool comigo. Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe. Tem muitos cadáveres. Vou usar um deles. Ah. Vou trabalhar. Duvido que eu ajude numa luta. Mas pode precisar de mim depois. Vou achar um esconderijo. Seria melhor você esperar na superfície. Ou em casa. Mas... Sem mas. Espere na passagem por enquanto se precisar. Preferiria que não esperasse. Mas quando o monstro vier, corra pra superfície. Ah. Tá bem. Shani, olha pra mim. Me prometa que vai ficar de fora. Prometo. Ótimo. Agora se esconda. Tome o cuidado, Gerald. Boa, né? Fiquei de corpo aqui, cara. O que é que você vive aqui? Caraca, esse bicho fica embaixo da cidade. Esse tempo todo eu andando ali. Tudo aqui embaixo de mim. O que é que você vive aqui? O que é que você vive aqui? O que é forte, hein? O que você vive aqui? Vamos esperar aqui né, vamos ver se o bichão aparece Está vindo, está tremendo, está com o bichinho desse gigante, está tudo correndo Não pode perder esse Ah, está com um sapo aí O que é de sapo é esse velho? Esse tem um sapo, velho Está de sacanagem Eu disse que alguma coisa vai... Caraca, a porra, olha o que esse bicho dá, velho Ah, essa poçãozinha aqui também Esse é para de sacanagem, velho Não consigo chegar perto dele Olha o bicho desgraçado, velho, na moral Porra, velho Vou atacar atrás dele Está dando umas linguadas em mim, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho E isso, não dá nem para desviar, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho Está muito cuidando de vocês vendem ali Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho Olha a Fitness Na Fala Bica Está muito cuidando de vocês vendem ali, velho ae o que é que eu sou o bicho nojento olha a língua dele travou o 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 navio naufragado ah não vou mexer com isso não eu vou mexer ah não vou não mano preguiça ah mas é coisa da dlc né ou sim eu vou lá coisa da dlc o vambora vai achar aquele navio naufragado lá estou com uma marca na cara agora que pacto com satanás ah com todo esse tempo aquele cara do início do jogo me encontrou na taverna era um demônio ah caramba aqui ó o 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